Bom dia, gente! Tudo bem? Bom dia nada, meio... Meio dia e meio. Gente, eu tenho que mostrar essa garota porque ela tá tão linda. Ela tá tão linda. Com essa roupinha que a vovó deu. Ai, que vontade de desmogar. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Você tá linda demais. Você tá linda demais. Olha essa sainha, tutu. Essa blusa com florzinha. Esse lacinho dourado. Esse cabelo. Sua mãe não se conforma com esse cabelo maravilhoso. É muito lindo. Né, essa bucecinha gostosa? E esse nalizinho? Eu não me canso. Eu não me canso de te admirar. Porque você é muito linda. Você é muito gostosa. Você é muito boazinha. Mami tem. Mami tem. O bebê mais bonzinho. Mais perfeito desse mundo. Mami tem. Não é, meu amor? Conta. Conta. Conta como você é linda. Tá babando na roupa, né? Você tá babando. Você é claro. É claro. Roupa serve pra quê? Roupa serve pra sujar, né? Não tô me aguentando, gente. Eu não tô me aguentando. A gente fez sua foto de três meses, né? Fez. A gente fez. É. Eu estava pronta pra ir pra igreja, mas eu percebi que ela não tá bem hoje. Ela acordou de novo com o olho todo cheio de remela, né? Amarela. E aí, eu pesquisei no Google e pode ser com o Jout Vite. Lembra que eu tinha... Eu acho que eu comentei com vocês durante essa semana que ela tava com o olho, né? Lacrimejando e com muito... Tem alguém escutando, assistindo televisão no volume máximo. Com muita secreção. Como eu tô doente, provavelmente ela pegou alguma coisa de mim. Eu não tenho conjuntivite, mas eu tô muito gripada, com dor de garganta, tava com sinusite. Então ela pode ter pegado alguma coisa. E aí, eu achei melhor a gente não ir pra igreja. Porque tá extremamente frio lá fora. Muito, muito frio. Tanto é que a rua tá cheia de gelo, sabe? Porque a neve derreteu ontem. E aí, hoje, como tá muito, muito, muito frio, ficou uma camadinha de gelo, assim, na rua. Então, achei melhor a gente não arriscar. A gente não vai pra igreja hoje. Né, bonequinha? A gente vai ficar em casa. Mamãe vai cuidar de você em casa. Né? E eu vou levar ela no médico amanhã. Amanhã, inclusive. Ela faz três meses, né? Mas a consulta dela, na verdade, é só dia 13 de fevereiro. Eu achei que era amanhã. Mas não é. Então, eu vou ligar lá e vou ver se eu consigo um atendimento pra ela amanhã. Só pra ter certeza, né? Que é isso mesmo. O que eu devo fazer. Se é pra dar algum remedinho. Se é pra... Só ficar limpando mesmo. Eu tô limpando com soro fisiológico. Aí eu coloco numa gasezinha e limpo, assim, os olhinhos dela. Sempre aqui de dentro pra fora. E eu nunca uso a mesma gase pros dois olhos. Então, primeiro eu uso uma pro olho e a outra pro outro olho limpinha. Agora eu vou... Acabei de tomar café da manhã, então eu não vou almoçar tão cedo. Mas eu vou ficar um tempinho aqui com ela no quarto. Vou ler uns livrezinhos pra ela. Deixar ela aqui no tapetinho. E vamos ver como que ela vai ficar durante o dia. Mas ela tá tranquila. Ela só tá muito, assim, querendo muito colo, sabe? Ela tava bem manhosa, assim, de manhã. Chorou, 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 chorou. Sem motivo, assim, sabe? Sem tá com fome, nem fralda suja, nem com sono, nada do tipo. Então eu percebi que ela... Que ela tava diferente. Que não era normal dela. Né, princesa? Ela tá tão quietinha ali no berço que dá pra dar de tirar. Ah, e como amanhã ela completa três meses, a minha ideia era o quê? Era... Passar ela pro berço. Oi, Fox. Oi, tu tem chipzinho. Passar ela pro berço quando ela completasse três meses. Que é amanhã. Eu não sei se... Eu vou fazer isso. Não sei se eu vou passar ela pro berço, porque... Gente... Eu sou apegada a ela, entendeu? Eu não sei se eu consigo dormir sem ela do meu lado. Essa noite ela até dormiu na cama comigo, porque eu dormi antes dela e aí eu só acordei de manhã. E ela tava dormindo bonitinha de meu lado. Vamos ver se a mamãezinha aqui vai conseguir dormir sem ela. Mas durante o dia eu costumo deixar ela um pouquinho assim no berço pra ela ir se acostumando, sabe? Pra ela conhecer o berço, pra ela conhecer o berço, pra ela saber que esse é a caminha dela. Oi, meu amor! Nossa, eu tô me olhando. Eu tô vendo um bebezinho. Eu tô vendo um bebezinho. Gostoso. Vamos ler um livro. É uma tataruga. É uma tataruga. Uau! Duas minhoquinhas. Who has landed on that flashy flower? Quem é? Uau! É um musquidinho. Eu achei que era uma bebe, né? Talvez seja uma bebe. Sexta-feira hoje, e só agora eu tô conseguindo dar continuação desse vídeo. Porque a minha vida essa semana, gente, foi um furacão que passou por aqui, entendeu? Eu continuei doente um pouco ainda, até segunda, terça-feira. A Melanie, eu levei ela no médico na segunda, então primeiro eu vou dar um feedback pra vocês, porque nem todo mundo me segue no Instagram. No Instagram eu sempre dou uma noticiazinha assim, sabe? Mas pra quem não me segue no Instagram, eu levei ela no médico e ela não tá com conjuntivite. O que ela tem... Alguns de vocês falaram nos comentários, e minha tia também falou, quando eu mandei mensagem no grupo da família, falando o que tava acontecendo e tal, foi a primeira coisa que minha tia falou, porque a minha priminha Estela teve a mesma coisa. Então, foi o canal lacrimal que tava obstruído. Então, acontece muito, é muito comum em bebês, principalmente bebês que moram em lugares muito secos. O ar não tem muita umidade, que é aqui, né? A gente mora num deserto. Aqui é completamente deserto, gente. É muito, muito, muito seco. Então, a gente tem... É estranho pensar em neve no deserto, né? Mas, sim, a gente tem muita neve no inverno. Mas, ainda assim, o ar é muito seco, tá? Tem dias aqui que a gente tem umidade de 10, 11%, que é uma umidade extremamente baixa. Então, a gente sempre tem que ficar pingando colírio pra hidratar. E o nariz também, é muito comum ficar sangrando. Quando eu cheguei aqui, meu nariz sangrou por duas semanas. Tive muita dor de cabeça, mas agora eu já me acostumei. Então, é comum. Até bebês que moram em lugares mais úmidos também podem ter isso. E aí, acontece que o canalzinho de onde sai a lágrima, como ele tá entupido, o olho fica saindo essa secreção, sabe? Principalmente à noite. Se eles dormirem também durante o dia, tirar uma sonequinha e tal, pode acontecer também. Mas, é principalmente à noite, que é o período que eles dormem por mais tempo. E aí, eles acordam com o olho todo cheio de remela. Mas, ela já tá bem melhor. Hoje, ela acordou sem nada. Até ontem, ela ainda tava acordando com um pouquinho, sabe? Não tanto quanto na segunda-feira. Tanto é que na segunda eu levei ela no médico, né? Que eu realmente fiquei preocupada. Mas, depois disso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E hoje, ela acordou sem nada. O médico falou que o que deve fazer é pegar uma gasezinha ou um paninho limpo. Você babou em tudo? Foi isso mesmo? Que bagunça foi essa que você fez aqui? Mas, aí, ele falou pra pegar um paninho e limpar, né? Sempre de dentro, assim, pra fora. Com água ou com soro fisiológico. E, aí, ele falou que alguns bebês têm isso por semanas, por meses. E tem bebês que têm isso até completar um ano. Mas, o dela passou rápido. Pode ser que volte, mas, pelo menos, agora a gente já sabe o que é. E eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu vou tentar sempre, no final do vídeo, vir aqui conversar um pouco com vocês. Sobre alguns assuntos que eu acho importantes. Em alguns vídeos, é engraçado, né? Que cada um tem uma percepção diferente. Mas, eu sou o tipo de mãe que, ela chora, eu pego. Eu não consigo deixar chorando, sabe? Eu não consigo, tipo, não dá. O Steve já é, já é diferente. Ele fala, deixa ela chorar um pouco. Tipo, deixa ela, ela aprender as coisas sozinha. Você tá sempre fazendo as coisas por ela. Ela precisa aprender. Então, não é que deixa chorar e berrar. Não, é que, tipo, tem hora que, que ela tá no Moisés, por exemplo. Aí, ela já começa... Começa a reclamar. Não é nem chorar. Eu já quero pegar. Eu já quero ficar com ela no colo. Ele, não. Ele já quer que... Deixa ela, porque ela vai entender. Ela vai saber que tá tudo bem. E que ela tá ali no lugarzinho dela. Não tem nada de errado. Então, temos perfis diferentes. E as pessoas que me assistem também, tem percepções diferentes. Teve um vídeo que teve gente comentando... Nossa, você deixa ela chorar e não pega no colo. Gente, o que eu mais faço nessa vida é pegar ela no colo. Eu fico com ela o tempo inteiro no colo. São raros os momentos que eu deixo ela sozinha. Sozinha, assim, tipo, não no meu colo, sabe? Que eu deixo ela na cadeirinha, brincando com alguma coisa. Ou que eu deixo no Moisés, ou que eu deixo no carrinho e fico só empurrando com o pé. São raros os momentos. E, normalmente, são os momentos que eu tô gravando. Porque se eu tô gravando, eu preciso das mãos pra gesticular, pra mostrar alguma coisa pra vocês, né? Então, é esse o momento que eu tento colocar ela no carrinho, ou na cadeirinha, ou no Moisés. Todo outro tempo, assim, todo o resto do tempo do meu dia, eu estou com ela no colo. Porque eu amo ficar com ela no colo. E aí, tiveram pessoas que falaram isso. Nossa, você não pega ela e tal. Ela tá chorando e você não pega ela no colo pra acalmar e tal. Ok. Primeiro. É a primeira coisa que eu faço, gente. Eu faço isso o tempo todo. Mas, também tem as pessoas que comentam, assim, Nossa, você vai mimar muito essa menina. Ela vai ficar muito mimada, que não sei o que. Você pega muito no colo, você paparica muito, você mima muito. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu mimo mesmo. Eu paparico mesmo. Porque não tem coisa mais gostosa que isso. E isso não significa que ela vai ser uma pessoa... Que ela vai ser uma criança mal criada. Uma criança birrenta. Uma criança sem educação. Uma criança que vai fazer birra. Porque quer e ponto final. Não. Isso só significa que eu, do meu jeito, estou criando a minha filha com muito amor e carinho. E eu gosto de ficar perto dela. Eu gosto de ficar com ela no colo. Eu gosto de fazer carinho. Eu gosto de brincar. Eu gosto de estar o tempo todo por perto. E isso não é um problema, gente. Não é. Cada um tem o seu jeito de educar a sua criança, o seu bebê, o seu filho. Seja qual for a idade. Tá? Então, eu quero. Eu quero criar ela assim. Eu quero que ela seja muito próxima a mim. Eu quero que ela seja carinhosa. Que ela seja apegada. Eu quero. Porque eu sou assim. Entendeu? E minha mãe já era diferente. Minha mãe já tinha um perfil diferente. Que eu acho que, na verdade, veio da... Talvez da minha avó. Da criação que ela teve com a minha avó. Eu não estou falando que isso é errado. Nem que isso é ruim. Tá? É só perfis diferentes. Minha mãe não era o tipo de mãe que ficava o tempo todo abraçando. O tempo todo fazendo carinho. E paparicando. E mimando. Ela não era esse tipo de mãe. E ela foi uma mãe maravilhosa. Me educou super bem. Educou meu irmão super bem. Somos adultos. Digamos assim, né? Eu ainda vejo meu irmão quando é adolescente. Mas ele já é um adulto. Somos dois adultos. Muito bem criados. Educados. Com caráter. Sabe? Nenhum momento eu fui uma criança birrenta. Nem nada do tipo. E eu acho que isso vem muito da educação da minha mãe. E eu vou passar isso também para os meus filhos. Sabe? Eu não quero que eles sejam crianças birrentas que fazem escândalo no supermercado. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso só vai acontecer frequentemente dependendo da minha reação a isso. Entendeu? Então pode ser que aconteça uma vez, duas, três sim. Mas só vai acontecer frequentemente se eu não souber lidar com isso e não souber educá-lo. Porque eu acho que criança tem que ter não. Sim, tem. A gente tem que falar não. A gente tem hora para falar sim. Tem hora para falar não. Mas também não tem problema nenhum você mimar com sua criança, sabe? Tipo, mimar que eu digo é dar carinho, abraçar, sabe? Ficar sempre por perto. Eu sei que ela tem que aprender a fazer as coisas sozinha. E eu sei que acho que essa super proteção não faz tão bem. Então você proteger demais e estar sempre ali dando as coisas na mão da criança. Não é bom para o desenvolvimento deles. Mas eu tento fazer isso na medida do possível, tá? Então, por exemplo, ela já segura a mamadeira dela sozinha. Com dois meses ela já segurava a mamadeira dela sozinha. Por quê? Eu sempre dei a mamadeira na boca dela, óbvio, porque ela é um bebê. Mas eu sempre coloquei a mãozinha dela para segurar a mamadeira. Então ela aprendeu rápido que ela segura a mamadeira dela sozinha. Entendeu? Isso não é um problema. Só que significa que agora eu não vou mais dar a mamadeira para ela só para ela tomar sozinha. Não. Eu amo dar a mamadeira para ela, gente. Eu amo segurar. Eu vejo um brinquedo, eu dou na mão dela. Eu vejo que ela está com o bico e não está conseguindo pegar o bico de volta. Eu pego e dou na boca dela. Você fala, deixa ela pegar sozinha. Ela vai conseguir. Mas ela é tão pequenininha, gente, que ela não vai conseguir ainda. Então eu coloco na boca dela. Tem hora que ela consegue sozinha. Eu fico só observando. Então eu vejo se ela conseguir pegar. Ok. Se ela não conseguir, ela começar a ficar muito nervosa porque não está conseguindo. Eu vou ajudar. Sim. Porque eu quero ajudar. Entendeu? Porque ela é muito pequenininha. Ela é meu bebecinho. E mamãe ajuda. Mamãe, mamãe faz tudo para essa criança. Tudo. Tudo. Uhum. Porque eu sou muito fofinha, né, mamãe? Então, gente, é isso, tá? Se vocês querem dar muito amor e carinho, mimar seus bebezinhos, mimem. Mimem sim. Não tem problema algum, tá bom? Depois eles crescem, ficam independentes aí. E a gente se arrepende de não ter aproveitado enquanto eles eram deste tamaninho aqui. Porque, sabe, ela dorme na cama comigo de vez em quando? Dorme. Dorme mesmo. Porque daqui a pouco ela vai querer dormir sozinha. E a mamãe aqui vai ficar, poxa, por que eu não aproveitei enquanto ela era pequenininha? Enquanto eu podia dormir com ela. Agora ela é independente. Quer dormir sozinha. E eu fico aqui, né, arrependida. Então, sim, vou mimar meu bebecinho, tá? Porque o bebê é meu. E depois eu vou me arrepender de não ter aproveitado cada segundinho com essa coisinha linda. Né? Então vamos. Vamos dar tchau para este vídeo. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo. Ai, que cheirinho, que delicioso de leitinho. Leitinho azedo, que cheiro bom. Ai, que cheiro bom.